Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de falar da polêmica Terra de Diatomácia. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo? O que seria a Terra de Diatomácia? A Terra de Diatomácia, gente, é uma alga fossilizada, transformada em pó. Esse pozinho é que a gente aplica nas plantas. O pó tem esse aspecto aqui, ele é bem fininho, mas ele entope os borrifadores com facilidade. Quando você toca nele, depois de um tempo, você tem uma sensação de ressecamento da sua pele. Esse pozinho, ele é rico em silício. O silício é muito bom para as suculentas, tornam elas mais resistentes a pragas e tem uma função nutricional. Eu sou da Arendt, então, gente, tem muita gente, muito vídeo que explica melhor. A Terra de Diatomácia, ela tem essas duas funções. Ela pode tanto combater os insetos, as pragas, como funcionar como fertilizante. Mas a utilização da Terra de Diatomácia para o combate de coxunilhas, para o uso preventivo contra esse tipo de praga, ele não é um consenso. É importante que se diga que não há uma forma de aplicação e uma dosagem que tenha comprovação científica de que funcione. Então, você, se você optar pelo uso da Terra de Diatomácia, saiba que a utilização vai ser experimental. Você não vai fazer isso sabendo que funciona, você vai experimentar para você verificar se funciona ou não. Então, por que eu resolvi fazer um vídeo a respeito da Terra de Diatomácia para vocês? Bom, muita gente me pergunta, Márcia, o que é a Terra de Diatomácia? Como que aplica, qual a dosagem correta? Então, como as pessoas me perguntam, porque eu relato para vocês que eu utilizo? Eu resolvi, então, falar a respeito e mostrar como que eu faço aqui o manejo desse produto. Eu acho bem interessante e importante destacar que isso se trata de um relato de experiência, tá? Eu não vou dizer para vocês que funciona, usa mesmo. Não, eu não vou dizer. Eu vou dizer para vocês que funciona para mim e que eu tenho uma experiência positiva com relação ao uso desse produto. Tá? É uma experiência pessoal. Significa que ela vai funcionar na sua casa? Não necessariamente. Existem outros fatores que você tem que levar em consideração na utilização e eu vou falar um pouco desses fatores para vocês hoje. Primeiro fator que eu acho importante eu destacar para a utilização desse produto. Veja, gente, isso aqui é o meu jardim e olha a incidência de sol nesse meu cultivo. Veja que eu não tenho cobertura nenhuma. A única cobertura que eu tenho é esse todo aqui, que é parcial e eu coloquei ele mais alto que eu pude. Por quê? Para garantir a ventilação do meu jardim. Um dos requisitos para você prevenir pragas é você ter um jardim bem ventilado e com muita iluminação e sol. Sol direto nas plantas. Você, se tiver um sol forte demais, ter aí um sombrite, beleza? É ótimo. Se eu tivesse um sol forte demais, eu com certeza colocaria um sombrite aqui. Mas eu não coloco porque a quantidade de sol que pega nessas plantas, olha aqui, gente, esse daqui que está sem sol já. Aqui, você tem uma incidência menor de sol, as plantas já estiolam mais e são mais suscetíveis a pragas. Quanto mais você expuser as suas plantas ao sol, a ventilação menor a incidência de pragas. Então, a utilização da terra de diatomácea nesse tipo de cultivo que eu faço aqui, se mostrou suficiente para a eliminação das coxonilhas e dos pulgões. Levem isso em consideração, tá, gente? Porque eu já tinha um cultivo que não me dava muita praga. Eu nunca tive praga demais. Coxonilhas, pulgões, geralmente davam em haste floral, tá? Haste floral. E às vezes, quando a planta fica assim, ficava sufocadinha embaixo, aí dava alguma praga, algum tipo de coxonilha. Coxonilha de raiz, eu também não tinha muito, só tive quando utilizei aquela que tem... Como que chama? Quando utilizei o Carolina Soil. Aí eu tive mais coxonilha de raiz. Eliminei o Carolina Soil, eliminei o problema de coxonilha de raiz. Eu não tenho nenhum vaso com coxonilha de raiz? Eu tenho, sim, devo ter, mas são poucos, tá? Geralmente, os meus vasos não têm coxonilha de raiz, porque o meu substrato é muito drenante. Porque eu cultivo no tempo, sob sol e muita chuva. É importante que vocês observem isso, pra vocês entenderem porque é que a terra de diatomácea funciona aqui, né? Porque se você, por exemplo, cultiva aí, num local que tem quatro horas de sol, que muitas vezes ele é abafado ou pouco ventilado e você cuida só de vez em quando das plantas, a utilização da terra de diatomácea vai ser menos eficiente pra você. Porque as condições já são favoráveis ao aparecimento de pragas, as condições ambientais, as condições de cuidado, né? As condições de cultivo. E aí, você vai lá e coloca só a terra de diatomácea uma vez ao mês, ou uma vez a cada dois meses, ela não vai funcionar, né? Por quê? Porque você tá aí cultivando suas suculentas já de uma maneira que não, que favorece, aliás, o aparecimento de pragas. E aí, nesses casos, a diatomácea não vai ter eficiência, como tem aqui no meu caso, por exemplo. Mas é importante, gente, você é do tipo que gosta de passar o veneno e ver o bichinho morrer na hora? Você não vai ver isso na terra de diatomácea. Ela vai. Você vai pulverizar o bichinho e ele vai continuar a vida dele. Ele vai morrer só depois de um tempo, porque a diatomácea, ela age por dessecação. Ele vai ressecando o bichinho, matando ele dessa maneira. Então, você não vai ter aquele efeito psicológico de ver a sua praga eliminada na hora. Então, diante dessa informação de que a praga não some na hora, surge, então, a questão da necessidade da aplicação recorrente da terra de diatomácea. Ele, por ser um controle natural, todo o controle natural, gente, controle biológico e tal, ele exige da gente um uso constante. Ele exige que a gente cuide e borrife o produto com mais frequência do que se fosse um veneno. Na maioria das vezes, se você optar pela utilização de produtos naturais, geralmente eles vão exigir de você essa ação contínua de utilização do produto para que ele tenha mais eficiência. Se você não tem tempo para isso, se você não gosta disso, a terra de diatomácea não vai servir para vocês. Antes de eu falar a respeito de como usar a terra de diatomácea, como aplicar, eu vou falar para vocês uma coisinha. Eu esqueci de falar antes. Ele também é utilizado como fungicida e como acaricida. Como fungicida, eu não achei tão efetivo. Eu não senti que ele foi tão eficiente, mas eu utilizo aqui no meu cultivo também com essa função. Mas eu, francamente, olho negro continua aparecendo, mesmo aplicando a terra de diatomácea. Outra coisa, contra ácaros. Ácaros, gente, eles têm parentesco com aranhas, né? E eu achei efetivo contra ácaros. Toda vez que eu tive o aparecimento de ácaro por aqui, o ácaro, ele deixa um risquinho, assim, umas marcas na folha, tá? Depois de um tempo que eu apliquei, ele parou de aparecer. As marcas na folha, então ele foi efetivo. Então, para ácaros, eu gostei, tá? Agora, então, eu vou mostrar como que eu faço a utilização aqui no meu jardim. Como aplicar a terra de diatomácea? Isso que é o maior problema para você utilizar a terra de diatomácea e conseguir fazer o uso dele com eficiência. Por quê? Porque tem gente que usa ele em pó, tem gente que usa ele pulverizado. Em pó, seria o caso de você pegar uma bisnaguinha de ketchup. Uma bisnaguinha assim e você aplicaria assim, ó. Ó, dessa forma. Eu já usei assim, já dessa forma? Eu já usei assim. Essa forma aqui seria a forma mais eficiente para fungos guinates. Mas, francamente, eu uso pouco contra fungos guinates, tá? Você pode fazer uma calda, duas colheres para um litro de água e regar a planta para matar as larvas que estão no substrato. Esse uso eu já fiz. Eu achei até que funcionou um pouco. Se você tiver com uma infestação grande, não vai funcionar muito. Qual que é o uso que eu faço que é mais comum aqui pra mim? É o uso pulverizado. Pra ficar desse jeito aqui, ó. Pra minha planta ficar assim, com esse aspecto aqui. Quem não gosta, não use, tá gente? Ela vai ter que ficar assim. Pra ficar desse jeito, eu utilizo uma colher pra um litro. Uma colher de sopa bem cheia pra um litro. Gente, ó. Uma colher de sopa pra um litro. Essa colher aqui pra vocês terem noção. Ó, 10 gramas. Vai pegar o borrifador. Você pode usar esse ou aquele grandão. Esse aqui, ó. Esse aqui é pra 5 litros. E esse aqui é pra 2 litros. Não utilize esse tipo de borrifador se você vai utilizar com frequência. É porque ele entope, tá gente? Esse aqui eu já usei uma outra vez. Eu achei que entupiu muito. Parei. Eu só utilizo aqueles outros dois bem grandões. Vou colocar aqui. E vou colocar 1 litro de água pra mostrar pra vocês. Pique escuro. E aí, gente, ó. Chacoalha bem. Agora eu vou aplicar pra vocês verem, ó. Esse eu aplico até mais perto. O que vai depender? Eu vou aplicar mais longe se eu não tiver praga. E eu vou aplicar mais perto se eu tiver praga. E às vezes eu rego aqui, ó. O substrato. Se eu ver que tem mosquito. Tá? Isso eu faço sempre. Ai, Marcia. Eu não consegui acabar com mosquito, gente. Ainda não consegui. Ô praga, viu? E eu faço sempre no final da tarde. Nossa, Marcia. Mas agora tá um sol de rachar e você tá aplicando. Eu não costumo fazer isso, tá, gente? Eu aplico sempre no final da tarde. Mas quando tá entre uma chuva e outra, lá pelas duas horas da tarde parou de chover, tá nublado, eu aplico sem tanto medo. Aqui, gente, o sol já vai sumir, vai ter menor incidência, vai ficar sombra daqui a pouco. Mas eu não costumo realmente aplicar no sol apino. Eu aplico sempre no final da tarde. A terra de diatomácia, aqui no meu cultivo, nunca queimou planta. Então, eu aplico ela mesmo no final da tarde por costume, né? Por precaução. Mas significa que ela vai queimar? Eu acho que ela não queima, tá? Pela minha experiência aqui, eu nunca vi uma planta queimada por excesso de terra de diatomácia. Tá vendo? Tanto é que eu apliquei bastante aqui, ó. Isso aqui é excesso, tá? Isso aqui, em sulfato de cobre, não pode acontecer. Se acontecer, você tem que passar uma água e tirar o excesso. Agora, na diatomácia, como eu apliquei bastante, ó, nessas plantas, eu apliquei e deixo e nunca queimou, tá? Então, pra mim, não queima quando você aplica esses produtos, mesmo com sol. Mas eu evito, sim. Evito porque eu não gosto de ter planta queimada de pubeira, né? E, às vezes, até a água pode queimar, né? Então, eu evito, tá? Aplicar no sol quente, assim, como eu tô mostrando pra vocês. Eu só tô aplicando pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pra concluir, eu vou falar as vantagens e desvantagens do uso da diatomácia. Primeira vantagem é que ele é um produto que não é tóxico para mim, para os meus pets continuarem aqui caminhando pelo jardim. Então, essa é uma vantagem no uso da diatomácia. Eu uso com frequência e eu não tenho nenhum tipo de efeito na minha saúde pessoal e nem dos meus pets. A desvantagem. Desvantagem é que ele pode matar abelhas e insetos do bem. Joaninhas, entendeu? Aí, isso é uma coisa bem ruim que eu já observei que acontece de fato, né? Então, eu sinto que isso aconteça, mas, como eu não tô mais utilizando, antes eu utilizava quase que semanalmente, né? Na época de chuvas. Agora, depois eu passei a alternar. Mas eu alternei também porque eu vi que não era tão eficiente contra os fungos. E aí, isso deu um descanso, um respiro para os insetos do bem. Eu achei que isso foi bom. Quando você aumenta o intervalo de aplicação, por exemplo, no inverno, eu aumento o intervalo para uma vez ao mês. Ou a cada 20 dias, 25 dias, eu aplico. E isso faz com que a vida, né? As abelhas, elas voltem para o seu jardim. E aí, elas não morrem, né? Porque o que você pode fazer é não aplicar também nas hastes florais. Mas é difícil, né, gente? Porque você tem tanta planta, eu tenho tanta, ó. É muito difícil eu não aplicar nas hastes. Porque eu teria que ir um por um. Aí, eu acabo passando em tudo de modo geral. Então, essa parte é ruim, né? Justamente porque para mim é eficiente, ele mata também os insetos do bem. A segunda vantagem, né, gente? Olha, é eficiente para mim. Realmente é eficiente para mim. Porque eu não tenho, vocês olhem todos os meus vídeos e vocês podem ver que eu quase não reclamo de coxonilhas. E eu não reclamo de coxonilhas porque simplesmente acabou. Acabou. Não tem mais. Nenhuma. É muito raro eu encontrar coxonilha por aqui. É muito raro mesmo. Depois que eu passei a utilizar, com frequência, né? A aplicação que eu faço aqui agora no período de chuva seria de 15 em 15 dias. Alternando com sulfato de cobre e o enxofre. Aí, depende se eu tiver a incidência de... Se eu tiver incidência de oídio, aí eu aplico contra o oídio ou enxofre. Mas, fora isso, gente, ó. Contra pragas, não tem. A lesmas, ele não é tão eficiente. Mas, contra coxonilhas e pulgões, aqui, eu não tenho mais nenhum problema. A outra desvantagem dele é o pó que fica na planta, né? Isso aqui, gente, não tem jeito. Se você não deixar o pó, não vai funcionar, né? É o único jeito dele funcionar, é ele ficar com uma certa camadinha de pó. O que enfeia a planta. Muita gente detesta. Mas, o cercopim também deixa, viu, gente? O cercopim é muito tóxico, tá? Muito tóxico mesmo. Então, ó. Pra mim, ficar assim por uns dias. Porque eu não deixo isso aqui, ó. Quando regar, ele vai sair, tá? Aí, ele acaba. Não tem mais um problema. E, por fim, gente. A última desvantagem é o custo, né? Custo de... Da terra de Jatomácia. Quando eu comprei, era 20 reais um pacotinho de 100 gramas. Pra mim, não rende muito. Porque eu tenho muita planta. Mas, pra quem tem menos planta, ele pode ter um rendimento um pouco melhor, né? Com relação a isso, como ele exige uma aplicação recorrente, né? Com uma frequência maior, ele acaba, então, ficando um pouco mais caro do que os venenos, né? Que a gente tem aí no comércio. Por outro lado, o fato de você utilizar um produto que é orgânico, né? Que não é um veneno, ele acaba que não vicia a planta. Então, você vai continuar fazendo esse uso contínuo desse produto. Você não vai ter animais que criam resistência ao inseticida. Usando a terra de Jatomácia. Ao passo, que se você utilizar o produto químico, ele pode desenvolver com o tempo resistência a esse produto. E você vai ter que, provavelmente, no futuro, trocar o produto por outro, né? Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar a respeito da terra de Jatomácia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Observem bem como que eu uso, né? Pra vocês terem noção aí de como que vai bastante produto, tá? Espero que tenham gostado. Se foi útil pra você, ajudou a esclarecer as suas dúvidas, dá um like pra mim. Não esquece de deixar o like. Inscreva-se no canal, tá bom? Aciona aí o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo. E eu faço sempre vídeos tentando esclarecer suas dúvidas e buscando ajudar vocês, tá? Então, é isso. Até a próxima. Tchau! Gente, tava com saudade do meu toquinho? Tava com saudade do meu toquinho? Hein, Quinho? Faz tempo que você não aparece. É assim. Né? Ai, eu tava com saudade de ver vocês aqui no fundo, né? Com a chuvarada nem dá pra eles ficarem, coitados. Olha só, que bonita. Olha só, né? Olha o dengo da Nina, gente. Olha que bonitinha. Olha o dengo, né, Mi? Olha só. Em cima. Em cima. Ela deita em cima das pessoas. Você vai ficar deitadona desse jeito, moça? Hein? Hein? Dá um sorriso pra mamãe. Tchau, gente. Ah...